Olá! Olá! Boa noite! Erê? Está me escutando, Erê? Vamos esperar a Erinilda entrar. Estou perguntando aqui se vocês estão conseguindo me escutar. Sim, né? Só esperar a Erinilda entrar para a gente poder começar a nossa live de hoje. Erê? Acho que você me mandou. Já te aceitei, Erê. Não aparece aqui para mim? Não. Não está entrando aqui? Erê, envia de novo. Não está entrando aqui. Estou tentando só conectar a Erinilda aqui Estou conversando com o pessoal da organização Aqui está dizendo que ela não pode participar Não sei porquê Vai de novo aqui, estou entrando Eu já pensei que eu estava fazendo coisa errada Eu acho que o meu fone agora não vai pegar Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem Eu vou tirar o meu fone Porque não deu muito certo aqui Ótimo Tudo bem? Está um barulhinho de fundo, né? Está o quê? Está algum barulhinho de fundo? Está ok O meu está ok Não está dando eco? Quem está assistindo está dando eco? Como está a voz? Vocês puderem Dar o feedback? A gente não sabe, né? O meu está ok, Rê Eu acho que eu vou desligar aqui o meu O meu fone Ó, estão falando que o som está ótimo, Rê Ah, é? Então, beleza Estão falando que eu sou o Carvel Está bom Então, está bom Vamos começar Narinha, pessoal da BWS Bacana Recebendo aqui em casa, né? Todos em casa Cansados de ver Bom, isso aí Sejam bem-vindos Na live, né? De como individualizar o tratamento Para o clareamento íntimo Né? Temos diversos tipos de tratamento E eu e a Rê Vamos falar um pouquinho aqui Sobre o que tem de mais novo Mais recente aí no tratamento Do clareamento É Eu estou sentindo um equinho aqui Mas eu não sei se sou só eu aqui Rê, eu não estou sentindo, mas... Não Não Então tá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, para quem não me conhece Eu sou Renata Guidoni Sou preceptora do ambulatório Ditoral, né? E coordenadora do ambulatório Dientética íntima Das faculdades BWS O nosso Sou ginecologista Especialista em patologia Do trato genital inferior É... A gente vai falar um pouquinho Do nosso ambulatório também, né, Rê? Nosso ambulatório Que acontece todas as sextas-feiras Das oito Geralmente até umas onze horas da manhã Né? Ou onze, meio-dia Acaba estendendo um pouquinho Para os alunos Da medicina estética Né? Os alunos da medicina estética Participam Do ambulatório Olha Faz parte Gente, faz parte Uma que não Já que eu não me mudo É melhor Assim do que doente, Rê? Não, é É, a gente fecha tudo Mas as crianças não aparecem É uma coisa linda Né? Enfim É um ambulatório Que os alunos Da estética Da ambulatório Da pós-graduação De medicina estética Podem participar Todas as sextas-feiras Então todos os alunos Estão convidados A participar Do nosso ambulatório Então o ambulatório Existe há quase sete anos já Né? Desde 2016 Em um ambulatório Em que a gente faz Preenchimentos Fazemos Biotímulos Né, Irê? Fazemos Lasers Vários tipos De tratamento Funcionais E patológicos Né? Para a melhora Da qualidade De vida Das mulheres Né? Então Principalmente agora Nesse período de inverno Um dos tratamentos Mais procurados No consultório É o clareamento íntimo E eu acho que isso Preta um pouco De curiosidade Também Das pessoas Né? Dos ginecologistas E dos não ginecologistas Né? Então é isso Que a gente vai falar Um pouquinho hoje Então O que que Trouxe esse aumento Né? Da procura Pelos tratamentos Então Na verdade Há internet Né? Várias revistas Falando sobre Sobre esses tipos De tratamento A depilação Hoje existe Né? O nome da Depilação brasileira Porque a depilação Brasileira Na verdade Ela envolve Toda a área Ali de vulva Né? E região Ali perenal Também Né? Então É Os nudes Os nudes Né? Né? Os biquínis Mais cavados Né? Os biquínis Mais cavados Exatamente Então tudo isso Possibilitou Na verdade Né? Esse aumento Na procura Pelos clareamentos Né? E existem Várias causas De escurecimento Né, Irene? Fala um pouquinho Aí, Irene Um pouquinho Sobre essas causas De escurecimento Primeiro eu vou Me apresentar Para quem não me Isso Eu sou a doutora Elenilda Barbosa Sou ginecologista Eu faço parte Também do ambulatório Junto com a rede Corporal Faço também De preenchimentos E tive a satisfação De ser chamada Por ela Esse ano Para integrar No ambulatório De estética íntima Essa minha querida Renata Tá? Fiquei muito feliz Por isso E tô aqui Tentando Passar Alguma coisa Para vocês Hoje Nessa live Tá? Sobre o clareamento Íntimo Bom São várias as causas Que podem Estar determinando Uma pigmentação Para a região Do vado Uma das Principais Que a gente Já é sabido É que A região genital Ela apresenta 50% a mais De unidades De melanócitos Tá? Então A gente nunca pode Prometer Para o paciente Que a A região da vulva Vai ficar Parecida Com a cor Com a face Interna Do nosso braço Aquela cor rosada Isso nós Nunca vamos conseguir Então Nunca prometa Para o paciente Que você vai trazer Essa coloração Para Da região genital Fora isso Nós temos também A parte hormonal Tá? A gravidez Que tem os hormônios Que escurecem Nós temos o uso De contraceptivos Também Tá? Os traumas Que seriam Com roupas apertadas Pacientes Que fazem Muito ciclismo Pacientes Que não tem Mas fazem Cavalgada Que a gente Não pode esquecer Disso As depilações Tá? Então São fatores Muito importantes Para a determinação De levar Uma pigmentação Para essa região Tudo que agride Né, Ere? Tudo que provoca Uma agressão Um processo Inclamatório Na região Da epiderme Né? Então Já tem Essa quantidade Melanossos Então Vai irritar Nos mais ainda E temos Também Aqueles Pós-procedimentos Cirúrgicos Né? Abdominoplastia Lipoaspiração Tem também Quem não Pense assim Por isso Que tem Que tem Que tem Uma anamnese Detalhada Diabetes Obesidade Alguns Tipos De medicamentos Também Podem Estar levando A Essa Hiperpigmentação Da pele Né? Foi muito bacana E aí Você tocar Você tocar No abdominoplastia Né? Porque isso é uma coisa Que a gente pega Muito no ovulatório Então As pacientes Que fazem Abdominoplastia Então Aquela pele Realmente De Monte Pubiano Ele acaba Subindo Né? E acaba Tendo uma Diferença Muito grande De tonalidade Ali Na cicatriz Da cicatriz Da abdômenoplastia Para baixo Né? A A A Péreo umbilical Ali, né? A região Intra umbilical Então Isso é bem É bem comum Realmente A gente pega Bastante, né? Até Aquela paciente Que nós estamos fazendo Né? A aplicação De lipolíticos Né? É bem nítido Aquela divisão Sim Da região dela Da pigmentação Da região da vulva Com a região Onde fez a cicatriz Que baixou É bem nítido E a gente percebe Isso bem notório Exatamente Deixa eu te fazer Uma pergunta Quais são os tratamentos Que nós temos Atualmente Disponíveis Para Claramento Dessa região Ítima Você poderia Falar aqui Para nós? Vamos começar Então A gente A falar Algumas coisinhas Sobre isso A primeira coisa Que eu acho Que é o mais Importante Na verdade É a prevenção Né? Então Evitar o De calça De calça Tocada As depilações Então A gente Sempre fala De preferência As depilações Além Não com cremes Né? Porque tudo Que realmente Agride a pele Tem um risco De hiperpigmentação Né? Então Evitar as calças Tocadas Precisa 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 Protetor solar Né? É uma região Não é? Porque é uma região As pessoas vão Para a praia E esquecem Que essa região Do Perinho Né? Parte interna Da coxa Região Ali próximo Dos lagos Precisa Ser aplicado Também Um protetor solar Né? Os biquínis Nem sempre Tem essa proteção Solar Né? E ali ao redor Os biquínis Estão Cada vez Menores Também Então É uma área Que precisa Ser protegida Então assim O primeiro passo É a prevenção É o principal De tudo E aí existem Alguns tratamentos Existem Suplementos Vioral Né? Para poder Bloquear Essa evolução Dessa hiperpiglia Nós temos Os peelings Peelings Né? Então os peelings Podem ser químicos Né? Com os produtos Produtos Tem os produtos Que a gente Aplica No ambulatório E deixa Agir Né? Tem aqueles Que na verdade A gente Leva O paciente Vai pra casa Com os produtos Tem outros Que a gente Estava tirando No próprio Ambulatório Tem essa Descamação Existem Existem Os microagulhamentos Então os microagulhamentos De qualquer um desses Né Renata? Fazer o preparo Né? Sim Que daqui a pouco A ERE vai dar Uma pinceladinha É Preparar essa pele Né? Então diminuir Essa queratina Isso é importante Pra penetração Dos produtos Né? Então o microagulhamento Ele pode ser Só o microagulhamento O microagulhamento Pode ser feito Com caneta Pode ser feito Com roller Né? Mas por ser uma área De difícil Manipulação Do roller Eu acho que a caneta Acaba sendo Mais interessante Nessa área Né? E pode usar Do drug delivery Ou não A gente gosta muito Né? Do Do drug delivery Né? Substâncias Né? Que são despigmentantes Exatamente O astrófico Pignogenol A gente pode fazer Como drug delivery Nessa área E já tem o pertuito Né? Então você Dá realmente O produto Pra poder agir A radiofrequência Microbotiva Né? Que é uma forma De microagulhamento Mas Com aquecimento Então assim Precisa tomar um pouco De cuidado Com o fototipo Né? Da paciente Quanto maior o fototipo O risco maior De hiperpomia Né? Existem as luzes Luz pulsada Né? E os lasers Né? Existem vários São números Né? Rê Vários tipos de lasers Exatamente E qualquer um Rê Qualquer um desses lasers Podem ser usados É No seu pensamento Pra clareamento Tem os mais específicos Fala um pouquinho aí Pra nós Desses lasers É Na verdade Tem muita gente Acaba fazendo Os lasers Que tem estímulo Os cromóforos Não é cromóforo Por água Que são os lasers De CO2 E o zérbio Pra clareamento Tá? Eles podem clarear? Podem Dependendo do fototipo Da paciente Pacientes mais claros Depois a gente faz Esses lasers Que tem como afinidade A água Eles podem clarear Mas não é essa afinidade Desses tipos de lasers Tá? Esses lasers Eles realmente são O ideal O ideal pra quê? Pra estímulo De colágeno Tá? Porque a água Tem grande quantidade Né? Ela 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 Na verdade É O principal componente Da estrutura celular É a água Então esses lasers Eles são mais Pra resumente Tá? Não Pra clareamento Então existem Vários tipos De laser Né? O que define A característica Do laser É o comprimento De onda Tá? Então existem Os lasers Que tem como cromóforo A hemoglobina Né? O alvo hemoglobina Que os vasculares Acabam usando E tem os lasers Que tem como cromóforo Melanina Né? O alvo Melanina Esses são Os lasers Ideais Realmente Pra clareamento Tá? Então assim As pessoas Perguntam muito Realmente Pode ser usado Se a gente faz O CO2 Ou laser Ergo Pode ser usado Pra clareamento Existem até parâmetros Quando as pessoas Fazem os curtos Eles mostram Inclusive Parâmetros Pra clareamento Né? Mas realmente Não é um nível Eles podem se clarear Num fototipo Mais alto Em fototipos Mais altos O ideal Realmente São Esses lasers Específicos Que tem como Alvo A melanina Né? Existem Existe a luz Pulsada Também Né? Que é um tratamento Um tratamento Bem legal Né? Que ele tem Ele não é um laser É uma luz Tá? Mas que acaba atingindo Epiderme E derme Então Ajuda também Muito No clareamento Né? O que é importante A gente deixar claro Pra eles Né? É que a melanina Ela se encontra Tanto na epiderme Como na derme Na derme Né? Então Existem alguns tratamentos Que a gente acaba usando Mais pra epiderme E outros Que a gente acaba usando Mais pra derme Né? Então O escurecimento Ele se comporta Como se fosse Um melasma Né? Que tem comprometido O componente O componente Epidérmico Dérmico E mito O mais comum É isso Né? Isso Aham E Nós temos É Fala E deixa eu te Perguntar Uma coisa E esses tratamentos Que a gente faz Eles podem ser realizados Em qualquer idade Isso é uma coisa Que eu pergunto Muito Né? Podem Podem sim Mas assim Eu acho Que em idade Muito nova Tá? Eu acho Que talvez O ideal Seria Essa prevenção Que você Falou Tá? Vós Erê Erê Sumiu a voz Sua voz Aí Fala de novo Erê A laser Tá? Evitar Avó Tá Tá caindo Tá caindo Peraí Você Tá colocando A mão em alguma coisa Será? Não Vê agora Não Melhorou? Melhorou Tá Então O ideal Seria Essa prevenção Agora A partir De uma certa idade Que o paciente Já se intera Do resultado Que possa Vim a ter Do próprio Procedimento O peeling Saber que vai ter Aquela irritabilidade De princípio Do laser A voz De novo Erê Tá caindo Tá caindo Tá caindo A voz Tá Tá caindo Tá caindo A voz Peraí Deixa eu A voz Peraí E agora Melhorou? Tá A voz Tá ok Tá tudo bem É que às vezes Ele dá uma falhada É Então A partir desse momento Que o paciente Já se conscientiza Do tratamento Que vai ser submetido Eu acho Que é legal É muito bom Você fazer Uma prevenção Tá A princípio E depois Você dá opções De tratamento Seja o peeling Seja uma tecnologia Lays Uma radiofrequência O microagulhamento Eu acho Que qualquer método Que você Possa oferecer Para o paciente Uma resposta melhor Eu acho Que é válido A idade Importa sim Mas a partir do momento Que ela tem a consciência Disso E da prevenção Eu acho Que a resposta Seria melhor Entendeu? Sim Sim Exatamente Eu gosto Muito assim Quando a gente fala Nesses clareamentos Eu acho Que o ideal Seria a gente Sempre fazer Uma prevenção Renata Prevenção não Preparo Preparo Na pele Além do que Eles vão acelerar Essa repitalização E fazer com que ocorra Uma diminuição Da hiperpigmentação Pós-inflamatória Então eu acho Que nunca devemos Esquecer O preparo Seja com os manipulados Orais Seja com o preparo Antes do realmente Do ácido Que você vai usar Com concentrações Maiores Então temos muito cuidado E evitar ácidos Com concentrações Muito grandes Altas Porque isso vai Agredir mais a pele Usar sempre Aqueles pílens Mais superficiais Aqueles pílens Que não atingem A derme Porque assim Vai fazer com que Agrida menos Os melanócitos E sempre Se você for fazer Um preparo Com o mesmo pílens Que você vai usar Fazer uma concentração Bem menor Ou usar produtos Que já estão prontos Esses que a gente Encontra por aí Sim Tem vários Vários produtos legais Que a gente pode fazer Como preparo Já Em farmácia Sempre orientar A paciente Em relação A quantidade Desses produtos Que elas vão aplicar Em casa Porque às vezes A camada não Muito grossa A gente tem que Lambuzar E muitos desses produtos Tem retinóico também Que é Tensio dependente Então o paciente Tem que tomar Muito cuidado Na hora de aplicar Pequenas quantidades Quantidades ideais Saber Individualizar Cada paciente A gente pode usar Em fototipo Altos Né Renata Pergunta pra gente Sim Claro que pode Mas você tem que Individualizar o paciente Saber qual o ácido ideal Que você vai usar Pra aquele paciente Saber a concentração ideal Que você vai usar Pra esse paciente Saber qual a tecnologia Melhor que você vai usar Certo? Então vocês tem que Sempre na medicina Na estética Não é diferente Nós temos que Individualizar Cada paciente Não é uma receita De bobo Que eu vou fazer O mesmo tratamento Com o mesmo paciente Então nós temos que Individualizar O paciente Certo? Exatamente Por isso que você falou Uma coisa muito importante Que é o fototipo Da paciente Né Às vezes tem Algumas pessoas na live Que não são dermatologias Né Tem muitos ginecologistas Também Que às vezes Eu lembro Quando eu fui da pós Né De medicina estética Pra mim era Um mundo novo Isso já faz Doze anos E E aí Pra mim Essa coisa de fototipo Era uma O que é o fototipo Então acho que Isso é interessante Falar um pouquinho Pra as pessoas Que estão assistindo Né Então o fototipo Novidade É a tonalidade Da cor Né Então acima do fototipo Três Já é uma paciente Mais morena Né Quando Quando ela Queima Com a novidade Que toma o sol Ela fica mais morena E fica tão vermelha Então essas pacientes Acima do fototipo Três A gente tem que tomar Muito cuidado No que a gente faz Né Principalmente Quando a gente Usa tecnologia Com calor Né Existe um risco De hipercromia Né Pós-inflamatória E até De uma hipocromia Né Que o tratamento Realmente Acaba sendo Até mais difícil Então a gente Tem que tomar Muito cuidado Ser bem cautelosa Realmente Com esses pacientes Né Eu sempre friso Muito no ambulatório Nas aulas que a gente dá Que o preparo É essencial Para o paciente Esses manipulados Orais Sejam manipulados Tem medicações Que já estão prontas Para ser usadas O paciente Chega no seu consultório Gente Não se afobe Faça um preparo Antes Para depois Fazer o feeding Ou a tecnologia Ideal Para cada paciente Porque quando você Faz o preparo Usa manipulados Orais Eles vão ajudar Também Enquanto você Faz o preparo Manipula O ácido Ou faz a tecnologia Aluga um laser Esses manipulados Vão fazer Com que São poderosos Antioxidantes Então Eles vão ajudar A melhorar Essa característica Da pele Vão também A acelerar A repitilização Então Nunca deixam De usar Podem usar Os manipulados Orais Associados Com o peeling Porque A gente Geralmente Deve associar A tecnologia Certo? Tratamento Vamos só Explicar Para o pessoal O que seria Esse preparo Quando a gente Fala Não preparo Então o que Significa isso? Então a gente Prepara Essa pele Para ela Rebeber Uma tecnologia Ou um peeling Então São produtos Que a paciente Aplica Em casa Em torno De pelo menos 15 dias Antes de iniciar O tratamento Para poder Afinar Um pouquinho Diminuir Essa queratina E favorecer Tem algumas Que são Clareadores Então realmente Ajudam Nesse preparo Para a gente Poder Clarear Essa região Genital Então isso Quando a gente Fala Em preparar A pele São produtos Que elas fazem A paciente Em casa A gente orienta Em relação A quantidade Uma quantidade Pequena A gente não tem Risco também De em queimadura Em casa De um processo De piorar A hiperpigmentação Então isso Quando a gente Fala Preparar A gente está Falando isso Preparar Essa pele Para receber Uma tecnologia Ou peeling Em concentrações Maiores E esse preparo A gente geralmente Faz 15 dias No mínimo Para uns Três dias Antes de fazer As aplicações Do peeling Ou as tecnologias E depois Volta novamente Com esse preparo Que é o intervalo Que a gente dá De um tratamento Para o outro Porque na realidade Nós temos que fazer Mais de uma sessão Tá? Não adianta Você fazer Uma sessão Do peeling A gente faz Três sessões Pelo menos E depois Tem a manutenção Que você vai fazer Né, Rê? Sim, sim Tem que ser Feito Essas manutenções Mesmo porque Para a gente Já prevenir Por uma próxima Hiperpigmentação Então Além de Não esquecer Daquelas prevenções Que a gente falou Desde o início Tá? As roupas Medicamentos Tudo isso Vai ajudar Me perguntaram Aqui Qual que é O tipo de laser Que a gente mais usa No clareamento Então assim Se não é o CO2 Se não é o Helium Qual o laser Melhor laser Que a gente tem Para clareamento Então os lasers Foi aquilo que a gente Falou É o laser Que tem como Cromóforo A melanina Tá? Hoje o que a gente Tem de ideal Realmente Para clareamento É o NDAI Que é Um laser De 1.064 Nanômetros Né? Ele tem Uma velocidade Muito mais rápida Realmente Que os demais Lasers Né? Pra ter uma noção A média dos lasers Em milissegundos Ele é em nanosegundos Tá? Então é 10 Menos 9 segundos É extremamente rápido Né? Então ele provoca Realmente uma explosão Da melanina Tá? Então A gente atinge Ali em dérme Né? Quando a gente tem Um escurecimento Mais dérmico É A gente acaba O O O laser Que a gente usa Né? O laser De escolha Né? Pra Para Clareamento Clareamento Íntimo E a luz pulsada Né? Que tem um resultado Também muito legal Né? A luz pulsada Ela já tem um comprimento De onda Que varia De 400 A 1400 Né? Então Ela já acaba Pegando É um pouco Mais amplo Existem filtros Né? Na verdade Existem alguns aparelhos Que tem filtros E outros Que não tem filtros Então Nos aparelhos Que tem filtro Você Com o filtro Você define O comprimento De onda E tem aparelhos Que não tem o filtro E você consegue Um comprimento De onda Que vai de 400 Até 1400 nanômetros Que isso De comprimento De onda Ele que vai definir Né? A característica Do laser Né? A atividade Por quê? Se é por água Se é por hemoglobina Se é por melanina Né? Então É o laser Que a gente Acaba mais utilizando E com resultado Muito, muito interessante Né? Por isso Que a gente Tem que fazer A anamnese Ver realmente O que o paciente Precisa Né? E a característica Qual é o caso De onde vem Esse conhecimento Na verdade As pessoas perguntam Mas aí Eu vou usar Vou fazer Peeling Eu vou fazer O laser O que que eu vou saber Então a gente Precisa Conhecer Né? Ter esse conhecimento Essa avaliação Para entender Então onde que vem Escurecimento Então esse conhecimento Se é epidérmico Se é dérmico Se é místico E aí sim Em cima disso A gente A gente Né? Ideal Né? E a gente Pode associar Tratamentos? Então Isso que eu ia falar Porque assim Como tudo na medicina Né? Medicina estética Não é diferente Né? Nós sabemos Que o resultado Vai ser bem melhor Quando você faz Associação De tratamentos Tá? Filhos Associados Com tecnologia E vice-versa Então quer dizer Quanto mais você Ter disponibilidade De técnicas De tratamento O resultado Final Vai ser bem melhor Desde que você Tem que individualizar O paciente Né? Você não pode Generalizar Sim Tem que ser individualizado De acordo com Seu fototipo De acordo com Sua atividade física De acordo com O que ela faz No seu dia a dia Então a gente Tem que individualizar O paciente Mas pode sim E deve Ser associado Várias técnicas Sim, sim Então isso é bem interessante Né? Porque a gente Começa com Um tratamento Né? Então Começa sempre O ideal O ideal é sempre Começar Com a epidemia Né? Então a gente Faz os Peelings Os tratamentos Viorais Os manipulados As medicações Orais Isso Então a gente Inicia com Os peelings Né? E avalia Teve um bom resultado Né? Se não A gente Depois Os outros tipos As outras Tecnologias A gente tem feito Muito isso No ambulatório Né? A gente tem associado E a gente Associa Às vezes Você pode fazer No mesmo dia Luz pulsada Com Com O NDAG Você pode fazer A luz pulsada Primeiro Depois O NDAG Ou o primeiro NDAG E depois A luz pulsada Né? Então a gente A gente pode Realmente Associar A gente pode fazer Os lasers Junto com os peelings Peelings Que é o que a gente Mais costuma fazer Né? Né? No mesmo momento Né? Então a gente faz O laser Ele vai atuar Em derme E a paciente Já sai Com o peeling Do consultório Né? Vai pra tarde E retira E retira Depois Então a gente Associa Um tratamento Dérmico E epidérmico Epidérmico Por isso Que é interessante Essas associações E sempre Me perguntam Qual é o ácido Que a gente Mais usa Né? É assim Tem vários ácidos Vai depender Muito da experiência De cada um Nós temos Bastante Tem o Blicólico Mandélico O cógico O retinóico Nós Nós usamos Mais o retinóico Né? Que ele é o Coringa Tudo Ele pode usar Nos fototipos Mais altos No isotipo Mais baixo Com muita Com cautela Lógico Tá? Sim Então é o que a gente Costuma mais usar Sempre me perguntam Isso Tá? Então E nunca com Concentrações Muito altas O preparo Pode ser feito Também com Ácido retinóico Com as Concentrações Bem mais abaixo Tá? Então Mas depende Muito da Experiência De cada um A gente Viu que A gente Tem os resultados Melhor com Retinóico Né? Você Concorda? Eu 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 acho Realmente Que o retinóico Acaba sendo O melhor Ácido Né? Dá pra A paciente Fazer um Preparo Em casa Também Lógico Baixíssimas Concentrações Porque senão A paciente Pode se queimar A vida Até intercalando De assim De anão Né? Mas como você falou Nós temos O mandélico Eu gosto muito Do glicólico Como preparo Né? Porque ele ajuda Realmente Afinar Essa pele A gente tem Formulações Já prontas Né? De glicólico No mercado Então Não dá Formular Pra quem Porque existem Algumas pessoas Que não gostam Tanto de formulações Né? Nós usamos Muito Eu gosto Muito De farmácia De manipulação Mas tem Alguns médicos Que às vezes Não gostam Então existem Formulações prontas Já que auxiliam Também Né? Nesse combate A hiperpromia Eu sempre Oriento Assim Para os alunos Que quando vocês Vão ver Esses produtos Que já estão prontos Sempre olhar A concentração Aqueles que não Expõem O que tem As concentrações É melhor Vocês não usarem Muito bem Lembrado O que você Está usando Ali Então procura Sempre Gente Se for usar Produtos Prontos Vê o que Tem Se eles Especificam A concentração Qual o tipo De ácido E mesmo Aqueles que vocês Foram manipulados Vocês tem que ver A farmácia Ideal Você já ter Confiança Na farmácia Para vocês Poderem fazer São detalhes Pequenos Que fazem A diferença Para você No final Você pode ter Uma complicação Como pode Você não ter Efeito nenhum Então A gente tem visto Tem visto A gente tem visto Às vezes Muitas farmácias Com kits Prontos Então assim Kit De clareamento Íntimo Então assim Tem que tomar Muito cuidado Com esses kits Prontos Que eles já vendem Então assim Entender o que tem Dentro Qual o tipo De ácido Se a paciente Tem alergia A algum Desses produtos Então assim Muita cautela E parcimola No uso Desses produtos É Realmente Isso aí É muito complicado Então gente É melhor vocês Terem uma farmácia De confiança Do que Se ter várias Então É complicado Isso Vocês tem que Prestar muita atenção Porque qualquer coisa Ali na região Íntima Ela tem Uma hiperpigmentação Mais acentuada Porque igual A Rê falou Ela se comporta Como melasma Exatamente Lembrar que essa área Tem uma quantidade Maior De melanina Melanina Entendeu? Então tem que tomar Muito cuidado Seja com tecnologia Recolese Com tudo Não estou falando Só de pilha Mas em tudo Vocês tem que Tomar muito cuidado Nessa região íntima Protetor Então nem se fala E protetor solar Então a partir de hoje Todo mundo usando As mulheres usando Protetor solar Na região Mas é uma coisa Porque Pessoas bons Passam no corpo inteiro E esquecem Da área genital Isso é importante Se aplicar Em grandes lábios Em região Alipirineal É muito importante Tem filtro solar Também nessa área E uma coisa Que eles também Falam Perguntam Sempre que vocês Foram fazer A aplicação de peeling Cuidado com a mucosa Porque é uma região Bem sensível É só na região Da vulva mesmo Proteger essa mucosa Proteger a mucosa Então isso é muito importante Vocês vão ver isso No dia a dia Na prática de vocês Tá? Vocês tem que fazer Uma proteção adequada Até o uso Também De tecnologias No leito Vocês tem que Proteger a região Da mucosa Certo, gente? Certo Inclusive aquelas áreas Né, Maria Vê que tem pacientes Que aparecem No nosso ambulatório Que a gente faz Os leis E tem inclusive Áreas De hipocromia Isso Por Né, tem muitas pacientes Por que madura Com 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 cera É Né, na depilação Por cera Então E uma coisa Que é muito Importante Que é a foto A foto Né É um processo De depilação De depilação Com cera Que a cera tem Que provoca uma reação Inflamatória Que deixa nas áreas De hipocromia Então isso é fundamental Tá Antes e depois É um respaldo Exatamente Exatamente Termo também Termo de consentimento Termo de consentimento Não façam nada Sem o termo de consentimento Orientar muito bem A paciente Dos riscos Que ela está correndo Que pode dar A hipocromia Tá Então assim Não é porque a gente está fazendo É um tratamento Pode incluir A hipocromia Os tratamentos Porque pode provocar Uma reação Inflamatória E uma hipocromia Pós-inflamatória Tá Então é o risco Que a paciente está correndo Não é isento Nenhum tratamento É isento De 100% De nada Exatamente Então tem que tomar Muito cuidado Explicar Para o paciente Muito isso Exato Termo de consentimento Além de dela assinar Você tem que explicar Não adianta ela assinar Só aquele termo Porque às vezes Elas nem lê Né? Estão com pressa Assina lá E acabou Você tem que explicar isso Porque depois Podem alegar tudo isso No final Né, Rê? Exatamente Exatamente Mas tudo isso aí Vocês vão vivenciar Na sua prática No seu dia a dia Né? Coisas que vão acontecer Outras não Mas só acontece Fazendo Então Vocês têm que começarem Mas têm que ter consciência Do que vão fazer Realmente E conhecimento Né? Então isso é muito importante Conhecer a área Estudar realmente A área Né? Para fazer Nós temos Nós temos Nosso ambulatório Que é dentro Da pós-graduação De medicina estética Todos os alunos São convidados A comparecer E a participar Do nosso ambulatório Né? Nós vamos ter Um curso agora Também Em setembro Do dia 22 Ao dia 25 De setembro Serão quatro dias De curso Hands on Nesse curso A gente vai falar De todos os tipos De tratamento Coisas até A mais do que a gente faz No nosso ambulatório Né? Então a gente vai falar Sobre preenchimentos Sobre aumento de ponto G Sobre hiperhidrose Né? Toxinas botulitas Hiperhidrose Vaginismo Os preenchimentos Com os pines Os preenchimentos Com ácido hialurônico Né? Os estimuladores Os estimuladores Quais os estimuladores Que podem ser Ser usados também Na região De lábios Né? Dos grandes lábios A gente vai falar Sobre os pines Microagulhamento Vai ter leite Vai ter a teoria Né? Pela manhã E a parte relacionada A teoria da manhã Vai ser a prática À tarde E olha gente Não é só Não é só Ginecologista Tá? É igual o nosso ambulatório Lá Vem muitos Colegas nossos Alunos Que não são Ginecologistas O importante É você fazer Uma anamnese boa Saber Ter Conhecimento Da anatomia E não precisa Ser ginecologista A gente sempre Frisa Para os alunos Porque muitas Elas perguntam Precisa ser Não A gente está lá A gente ensina Como introduzir Um espéculo Para quem não é Ginecologista A gente orienta A anatomia Lá Tá gente? É uma coisa Muito legal O ambulatório Quem puder Participar Do nosso curso Vai ser muito bom Vai ser um curso Bem amplo Todos os tipos De lasers Tecnologia High-fem Para incontinência Surinária Então assim Tem muita coisa Realmente Dentro A gente fala Exatamente Dentro da Cosmética Ginecológica Muitos tipos De tratamento Tanto funcionais Como estéticos Para a gente Que a gente possa Fazer Em consultório Mesmo Isso Tem uma área Que está crescendo Tanto Que tem até Empresas Já Famosas Conhecidas Que eu não vou citar Acho que Nem tem porquê Nem tem porquê Mas depois A gente vai fazer Uma live Sobre preenchimento Preenchedor Aí a gente vai falar Então tem empresas Aí que estão Praticamente Colocando Focados Nessa área Isso Tá Vamos ter mais Novidades Muito em breve Para todos vocês Nós vamos ter Estamos fazendo Trabalhos Comparação De um Com o outro Então nós vamos ter Alguns protocolos Tá Muito em breve Tudo isso vai estar Clareando Clareando Para todos Clareando As ideias Literalmente Clareando E que é muito importante De associação De tratamentos Isso a gente faz No nosso ambulatório Então a gente Acaba combinando Tratamentos E a gente vai montar Alguns protocolinhos Para que as pessoas Possam fazer Com segurança Também Nos seus consultórios Isso Que vai ter Associações Que nós já estamos Até fazendo No nosso ambulatório Associações Então nós já estamos Determinando Os protocolos Com associações De tecnologias Com o Pilem Tecnologia Ou só tecnologia Com preenchimento E bioestima Então nós estamos Tendo uns protocolos Muito legais Que a gente vai Mais para frente A gente vai expor Até no nosso curso Também A gente vai estar Já tendo Um resultado disso Sim E lá no curso A gente vai fazer Todos os tipos de Pilem Isso que é legal Também Então eles vão aprender A fazer Pilem Com o retiroico Pilem Com o indélico Pilem de glicólico Os outros procedimentos De laser e pilem Associados Então tudo isso Eles vão aprender Porque realmente Com paciência É um curso Hands-on Então para quem tiver Interesse É um curso bem legal Eu acho que Tem a acrescentar muito Vai pôr a mão mesmo Fazer bioestima Fazer preenchimento Com vários produtos Que tem No comércio Então nós vamos Poder ensinar Tudo isso Para vocês A parte de toxina Para a hiperhidrose Sim Sim Bastante coisas Relacionadas Nesse sentido Vaginismo Vaginismo Interhidrose Uso de toxina E os lasers Eles vão poder Conhecer todos os tipos De laser Então vai ter O laser de CO2 Os melhores lasers Que tem realmente No mercado Vão estar disponíveis Para vocês Treinarem No curso Então o laser Ergium Laser de CO2 Luz intensa Faltada O NDA Dinted Todos eles Com as vontades E outras tecnologias Radiofrequência Plasma Radiofrequência Não ablativa Radiofrequência Muito ablativa Então tudo realmente Que a gente faz Dentro da ginecologia Vai ter no nosso curso Então vai ser um curso Muito proveitoso Eu acho que vale a pena Para quem quer ingressar Nessa área Vai ser bem legal Direcionado realmente Ao rejuvenescimento íntimo Que abrange Muita coisa Abrange não só Clareamento Abrange Abrange preenchimento Abrange tudo Que você tiver Relacionado A região íntima A região íntima Exatamente Foi uma delícia Conversar com você Minha amiga querida Só duplinha Minha dupla de ambulatório Tanto de corporal Como de íntima Então assim É um prazer imenso Sempre dividir Alguma coisa com você Uma pessoa assim Do bem Uma pessoa Que eu tenho Muito carinho E admiração Então muito obrigada A gente faça As suas palavras As minhas Você é a coordenadora Desse ambulatório Que eu estou Tendo o maior prazer De participar Estou gostando muito Eu espero que Nos ambulatórios A gente passa isso Para os alunos Para os nossos colegas Eu acho que é um ambiente Muito gostoso De trabalhar Então a gente Costuma sempre Passar isso Para eles Que não tem Que ter segredo Não tem que ter segredo Entre a gente Mostrar o que a gente Quer O que a gente sabe A gente tem que compartilhar Para que todos nós Crescermos juntos Sim Estamos numa escola Num ambiente Numa faculdade Então a gente quer Realmente Passar isso Para vocês Então tanto Nosso ambulatório Que acontece Todas as sextas-feiras Então Alunos queridos Da pós-graduação De medicina estética Compareçam Nosso ambulatório Queridas aqui E queridos Então Vocês estão convidados Para participar Nosso ambulatório Todas as sextas-feiras A gente fala Que é a sexta íntima Então É a cura que a gente faz Os nossos procedimentos Íntimos E o nosso curso Que vai ser um curso Bem, bem completo E vai ser Bem produtivo E não esquecem Que não é só Para ginecologista Viu, gente? É para médicos Que querem ingressar E que têm interesse Em conhecer Essa região anatômica Tá, gente? É isso aí A gente espera vocês Seja no ambulatório Seja no curso A gente espera vocês Tá? Beijo grande Ere Beijo enorme Beijo para vocês Beijo A gente agradece muito A entrada de vocês Aqui na live E estamos Na disposição Tem o nosso Instagram Ana Ere Meu é doutora.renatagudoni Quem tiver alguma dúvida Quer saber alguma coisa Pode entrar lá A gente conversa Da Ereia Qual que é o seu Ereia? Fala para todo mundo É D.R.A. Ere Lilda Espero vocês lá também No meu Insta Eu falo de procedimentos estéticos Falo da parte de ginecologia De implantes hormonais Que a gente também participa no ambulatório Na faculdade Então entra com a gente E a gente espera vocês Vamos fazer mais algumas lives Mais para frente Antes do curso Vamos fazer talvez o próximo nosso Será de preenchimento Então a gente espera vocês novamente Isso aí Beijo grande em todos A gente agradece muito A apresentação de todos vocês Uma excelente semana a todos Beijo grande Beijo grande a todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau